Foi perto da trincheira, na saída do município Ampere, no bairro Alvorada. De acordo com populares, a vítima morava no bairro São Miguel e atravessava a rodovia quando foi atropelada pelo ônibus que seguia a Ampere. Equipes de socorristas foram chamadas, mas o homem, que não teve o nome divulgado, morreu no local. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao IML, no domingo liberado aos familiares para sepultamento.